Música Carlos Mendes agora aqui em Joinville porque eu estou na Manchester Catarinense, eu estou na Casa das Máquinas, quero uma máquina de muita qualidade, quero uma motocicleta incrível, então vem para a Casa das Máquinas, porque a Casa das Máquinas atende todo o Brasil com as motocicletas mais incríveis, olha só a primeira oferta, eu tenho para você aqui na Casa das Máquinas, essa Kawasaki Versys, mil cilindradas, dois mil e dezessete por cinquenta mil e novecentos, eu disse cinquenta mil e novecentos, agora olha só, essa Yamaha MT-03, esta é uma dois mil e dezenove por vinte mil e quinhentos, vinte mil e quinhentos, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entra em contato agora com a equipe de vendas da Casa das Máquinas, que atende todo o território nacional, com as motocicletas mais incríveis para fechar as ofertas, nós preparamos para você, esta BMW é uma S1000RR 2013 por cinquenta e quatro mil e novecentos, apenas cinquenta e quatro mil e novecentos, gostou? Quer as melhores motocicletas? Então vem para cá, vem para a Casa das Máquinas, porque aqui tem as máquinas mais incríveis, esperando por você! Música Música